A Polícia Civil de Morro Agudo, com apoio de investigadores de São Joaquim da Barra, realizou ontem a segunda fase da Operação Curupira. O objetivo foi cumprir mandados de prisão contra integrantes de organização criminosa que atuavam na zona rural, roubavam máquinas agrícolas, gado e até pneu de caminhão. Dois homens foram presos.